Olá, boa tarde! Você está em Exame.com. Eu sou Marcelo Poli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. A Fibre aceitou vender os ativos do Consórcio Paulista de Papel e Celulose para Suzano. O valor da transação foi de R$ 1,4 bilhão. Os ativos envolvem 50% de papel e celulose, 76 mil hectares de terreno e 71 mil hectares de florestas. A Eletrobras não vai precisar captar recursos em 2011. Foi o que garantiu o presidente da estatal, José Antônio Muniz Lopes. Ele estima que os investimentos em 2010 vão superar os R$ 5 bilhões. Para os próximos três anos, estão previstos investimentos de R$ 400 milhões no complexo eólico no Rio Grande do Sul e R$ 3 bilhões na hidrelétrica Telespires, na divisa do Pará com o Mato Grosso. No ano, as ações ordinárias da Eletrobras registram queda de 13,8%. E o Banco Fator alterou suas projeções para as ações da Hipermarcas, depois de avaliar a aquisição da Mantecorp. De acordo com o relatório, a transação será finalizada com sucesso. A recomendação para as ações passa de manutenção para compra. Preço-alvo dezembro de 2011 foi elevado de R$ 27,50 para R$ 31,00, o que representa um potencial de valorização de 33,6% em relação ao fechamento de ontem. E o Banco Central elevou sua previsão para a inflação brasileira em 2011 para 5%. O patamar anterior estava em 4,6%. A mudança está no relatório de inflação divulgado nesta quarta-feira. O novo percentual está acima do centro da meta de inflação, que é de 4,5%. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado você encontra em exame.com. A gente se vê logo mais na segunda edição. A gente se vê logo mais na segunda edição.